Você sabia que Israel ocupa um papel central nas profecias bíblicas? Desde o Antigo Testamento, o destino desse pequeno país é tema de previsões misteriosas e reveladoras, muitas das quais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Poucas pessoas conhecem a fundo essas profecias, mas entender o que a Bíblia diz sobre Israel pode mudar completamente a forma como você vê o futuro. Prepare-se para descobrir segredos milenares, que poucos conhecem. O que você vai aprender a seguir vai surpreender você. Por isso, se você gosta de vídeos como este, clique agora no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo para receber novos vídeos de grande valor que estamos preparando para você. Israel ocupa um lugar de destaque no cenário profético bíblico desde o Antigo Testamento, sendo frequentemente mencionado como o centro das promessas divinas para a humanidade. Desde os tempos de Abraão, quando Deus prometeu uma grande nação e uma terra aos seus descendentes, Israel é descrito como uma nação especial e um povo separado para um propósito único. A Bíblia revela que, através de Israel, Deus manifestaria seus planos para o mundo, transmitindo mensagens de fé, juízo e restauração. Em passagens de livros como Isaías, Ezequiel e Daniel, Israel é descrito como um relógio profético, uma nação cuja história indicaria acontecimentos globais de extrema importância para o futuro da humanidade. Ao longo das escrituras, encontramos profecias que apontam para o papel central de Israel em eventos que ainda estão por vir, especialmente relacionados ao fim dos tempos. Essas profecias são mais do que simples previsões. Elas são sinais que Deus teria deixado para que o mundo compreendesse os tempos e os acontecimentos mais importantes da história. No livro de Zacarias, por exemplo, Deus menciona que Israel será um cálice de tontear para todos os povos ao redor, e uma pedra pesada que muitos tentarão mover, mas poucos conseguirão. Essa figura de linguagem mostra que, em meio aos conflitos e instabilidades que o mundo pode enfrentar, Israel estará no centro de muitas disputas e tensões mundiais, e que os movimentos em torno dessa nação podem sinalizar o andamento de planos divinos. Ainda que muitas dessas profecias possam parecer desafiadoras de interpretar, é inegável o número de previsões que se relacionam diretamente à história de Israel. E em tempos recentes, o restabelecimento da nação em 1948 foi visto por muitos estudiosos da Bíblia como um cumprimento claro de profecias antigas sobre o retorno do povo judeu à sua terra prometida. Segundo eles, o fato de Israel ter ressurgido após séculos de dispersão é um indicativo de que os desígnios divinos continuam em andamento, sendo Israel uma peça essencial para compreender o desfecho final das Escrituras. Desde o começo da história bíblica, a relação entre Deus e Israel é marcada por uma aliança poderosa e única. Segundo o relato bíblico, Deus escolheu Israel para ser seu povo, e com isso firmou uma promessa eterna, na qual ele garantiria proteção, bênçãos e uma terra própria, em troca de fidelidade e obediência. Essa aliança começou com Abraão e se estendeu a seus descendentes, sendo fortalecida por figuras como Moisés, que liderou os israelitas no caminho para a terra prometida. Em várias passagens, Deus reforça que essa aliança não é temporária e nem se aplica a outro povo, mas permanece exclusivamente com Israel, mesmo quando o povo se afasta temporariamente de suas orientações. Um ponto marcante dessa aliança é que ela não se limita apenas à dimensão física, como a proteção ou as conquistas de territórios. Envolve também aspectos espirituais e proféticos. Deus fez promessas de que Israel continuaria a existir como nação e que ele traria seu povo de volta à terra prometida, mesmo depois de períodos de dispersão e exílio. No livro de Deuteronômio, por exemplo, há profecias que prevêem que caso o povo se desvie, eles seriam espalhados entre as nações, mas Deus os traria de volta ao seu lar. Esse compromisso de Deus com Israel se torna essencial para o entendimento de muitas profecias, pois a Bíblia revela que, independentemente das circunstâncias, Deus não quebrará essa aliança. Ao longo da história, vemos que, apesar das dificuldades, o povo de Israel conseguiu sobreviver e manter sua identidade cultural e religiosa, fato visto por estudiosos como um cumprimento da promessa bíblica. Essa aliança sólida serve como base para muitas profecias que tratam do futuro de Israel, já que o relacionamento com Deus é um fator decisivo em vários acontecimentos proféticos descritos nas Escrituras. Um dos pilares das profecias sobre Israel é a promessa de uma terra exclusiva, dada por Deus. No livro de Gênesis, Deus fez um juramento a Abraão, prometendo a ele e a seus descendentes uma terra especial, que se estenderia do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Essa promessa da terra prometida não se limita apenas a Abraão, mas se repete para seus descendentes. Isaac, Jacó e, por fim, a nação de Israel como um todo. O significado dessa terra vai além de ser um local físico para o povo habitar. É um símbolo da aliança com Deus e representa o local onde se cumpririam muitos dos planos divinos. Quando os israelitas foram libertados da escravidão no Egito, a promessa da terra prometida ganhou um novo significado. Agora, ela representava não só um lar, mas também um lugar de liberdade e comunhão com Deus. Sob a liderança de Moisés e, mais tarde, de Josué, o povo marchou rumo a essa terra, enfrentando provações e desafios. A posse da terra prometida foi vista como um cumprimento direto das promessas de Deus. Mas, ao mesmo tempo, os israelitas foram advertidos de que a permanência ali dependeria de sua fidelidade. Ao longo das escrituras, a terra prometida é mencionada como uma herança eterna para o povo de Israel. E mesmo em períodos de dispersão, essa promessa permaneceu viva. Profetas como Jeremias e Ezequiel falaram do retorno do povo à sua terra, prevendo que Deus traria de volta os exilados e restauraria Israel em sua posição. Nos dias atuais, muitos consideram o retorno dos judeus à terra prometida, com a fundação do Estado de Israel em 1948, um cumprimento moderno dessas profecias. Para muitos, esse evento não foi apenas um fato histórico, mas um sinal claro de que a promessa da terra prometida continua em vigor, sendo um dos elementos essenciais nas profecias bíblicas sobre o futuro de Israel. Uma das profecias mais notáveis sobre Israel envolve a dispersão do povo judeu e seu posterior retorno à terra prometida. A Bíblia descreve, em várias passagens, que o povo de Israel passaria por tempos difíceis, enfrentando exílios e espalhando-se por outras nações. Livros como Deuteronômio e Ezequiel contêm avisos sobre esse período de dispersão, quando os israelitas seriam levados a terras distantes, muitas vezes como consequência de se afastarem dos ensinamentos divinos. No entanto, as Escrituras também asseguram que essa dispersão não seria o fim. Deus prometeu que traria seu povo de volta à terra de origem, restaurando sua identidade e sua fé. O cumprimento dessas profecias já é evidente em várias ocasiões da história. Primeiro, ocorreu o exílio da Babilônia, quando o povo judeu foi levado cativo por Nabucodonosor. Décadas depois, sob o comando de Ciro, rei da Pérsia, muitos judeus retornaram para Jerusalém, o que foi visto como uma intervenção divina. Outro exemplo impressionante é a diáspora judaica, ocorrida após a destruição do Segundo Templo, em 70 d.C., quando os judeus se espalharam ainda mais pelo mundo, sem uma nação própria por quase 2.000 anos. Porém, o retorno à Terra Prometida, descrito em profecias como a do profeta Isaías, começou a se concretizar em tempos modernos com a formação do Estado de Israel em 1948. Para muitos estudiosos, essa volta à Terra Ancestral após tanto tempo de dispersão foi um cumprimento claro das promessas bíblicas. O renascimento de Israel como nação, somado ao retorno contínuo de judeus de várias partes do mundo para essa região, é visto como a realização de uma antiga profecia. Isso fortalece a crença de que Israel continua a desempenhar um papel profético, sendo parte dos planos de Deus para o futuro, conforme anunciado nas Escrituras. A Bíblia descreve Israel como uma espécie de relógio profético para o mundo. Em passagens de livros como Zacarias e Jeremias, Israel é mencionado como um sinal para as outras nações, o que significa que os acontecimentos envolvendo essa pequena nação possuem um significado mais profundo que vai além de suas fronteiras. Esses eventos teriam o objetivo de alertar e preparar a humanidade para o cumprimento dos planos divinos, revelando tempos e sinais que impactam a todos. Essa visão de Israel como um sinal está presente nas profecias que prevêem que, em meio às tensões globais, Israel estará sempre no centro de acontecimentos importantes. Zacarias, por exemplo, menciona que Jerusalém se tornaria uma pedra pesada pesada para todos os povos, indicando que a cidade enfrentaria um cenário de disputas e conflitos contínuos. Esse cenário, que muitos observam até os dias de hoje, seria um indicativo de que estamos vivendo os últimos dias previstos nas Escrituras, quando os povos do mundo estariam atentos aos acontecimentos em Israel como sinais de um desfecho mais amplo e significativo. Para muitos estudiosos e pessoas de fé, Israel funciona como uma bússola que orienta o entendimento dos eventos atuais e futuros. Por isso, guerras, tratados de paz e outras crises envolvendo Israel são vistos como peças de um quebra-cabeça profético maior, onde cada peça se encaixa para formar uma imagem do que está por vir. Esse papel de Israel como sinal para as nações reforça a ideia de que a história do povo judeu não é apenas uma narrativa cultural ou política, mas carrega um sentido espiritual profundo, com mensagens que impactam o mundo e preparam a humanidade para eventos que ainda estão por acontecer. Jerusalém ocupa um lugar central nas profecias bíblicas, sendo descrita como a cidade escolhida por Deus, para cumprir diversos planos ao longo da história. Desde os tempos antigos, essa cidade sagrada é vista como um local de extrema importância para o povo de Israel, mas sua relevância vai muito além das questões históricas ou culturais. Profetas como Isaías, Jeremias e Zacarias trazem previsões que colocam Jerusalém no centro de eventos globais, especialmente nos chamados últimos dias. Na Bíblia, Jerusalém é mais do que um simples lugar geográfico, é um símbolo de uma promessa divina, um lugar onde Deus manifestará sua presença de forma plena. Em Zacarias, há a profecia de que Jerusalém se tornará uma taça de tontura para todas as nações ao redor, indicando que a cidade seria alvo de constantes conflitos e disputas. Para muitos estudiosos, isso representa o papel central que Jerusalém tem não só para Israel, mas para o mundo todo, especialmente no que diz respeito a questões espirituais e políticas. Ainda que seja uma cidade pequena em tamanho, sua importância profética se destaca, pois é vista como o palco de eventos que podem desencadear mudanças significativas para a humanidade. Outro aspecto importante das profecias sobre Jerusalém é a promessa de uma paz futura e duradoura. Em Isaías, há a visão de que, nos tempos finais, Jerusalém se tornará um lugar de paz onde as nações se reunirão, pondo fim aos conflitos e vivendo em harmonia. No entanto, essa paz final ainda está por vir, e muitos acreditam que o atual estado de tensões envolvendo Jerusalém é um sinal de que essas profecias ainda estão se desenrolando. Para os que estudam a Bíblia, observar os acontecimentos em Jerusalém é fundamental para entender o cumprimento dos planos divinos, já que a cidade continua a ser vista como o ponto de encontro entre o que foi prometido e o que ainda se cumprirá. Diversas profecias bíblicas prevêem conflitos envolvendo Israel e seus vizinhos, retratando um cenário de instabilidade que, segundo as Escrituras, persistiria até os tempos finais. Desde o Antigo Testamento, livros como Ezequiel, Daniel e Zacarias falam de batalhas e confrontos que colocariam Israel em posição de destaque, com repercussões globais. Essas profecias apontam que, mesmo sendo uma pequena nação, Israel enfrentaria muitos desafios, e que esses conflitos não seriam apenas questões locais, mas teriam consequências para todo o mundo. Uma das passagens mais conhecidas sobre esses conflitos é a de Ezequiel, que menciona a batalha contra Gog e Magog, na qual Israel estaria em meio a uma grande guerra. Segundo a visão do profeta, esta batalha envolveria um ataque de várias nações contra Israel, com uma intervenção divina em favor de seu povo. Esse tipo de profecia é interpretado por muitos estudiosos como um sinal de que, nos tempos finais, Israel estaria no centro de uma crise mundial, com forças se unindo para tentar derrubar a nação. Outra profecia importante encontra-se no livro de Zacarias, que descreve Jerusalém como uma pedra pesada, que todos tentarão mover, mas sem sucesso, resultando em feridas para aqueles que tentarem. Esse conflito contínuo, envolvendo Jerusalém e a terra de Israel, é visto como um indicador de que estamos diante de sinais dos últimos dias, e que as tentativas de trazer paz através de acordos políticos muitas vezes resultam em novos desentendimentos. Para muitos, esses conflitos que ocorrem na região até hoje representam a continuidade das profecias, indicando que Israel ainda é um ponto de atenção no cenário mundial. Cada movimento em torno de Israel é acompanhado de perto, pois segundo a Bíblia, esses conflitos seriam parte de um plano maior, e preparariam o cenário para eventos que ainda estão por acontecer, os quais impactariam não só Israel, mas a humanidade como um todo. Além da restauração física e territorial de Israel, a Bíblia fala também de uma restauração espiritual para o povo israelita. Profetas como Ezequiel e Jeremias previram que, além de retornar à terra prometida, o povo de Israel passaria por uma renovação em sua fé e em seu relacionamento com Deus. Essa transformação não se limitaria a práticas religiosas, mas envolveria uma verdadeira mudança de coração, simbolizando uma reconciliação completa entre Deus e o povo de Israel, um aspecto fundamental nas profecias bíblicas. Ezequiel, por exemplo, traz uma visão poderosa dessa restauração espiritual na famosa passagem do Vale dos Ossos Secos. Nesta visão, ele vê ossos espalhados pelo chão que, ao comando de Deus, se juntam, ganham carne e recebem vida novamente. A interpretação mais comum é de que esses ossos simbolizam o povo de Israel, que estaria espiritualmente seco ou distante de Deus. No entanto, por meio do poder divino, esse povo receberia um novo espírito e voltaria a se conectar com Deus de maneira profunda e verdadeira. Esse processo de restauração, para muitos, representa um momento profético importante que sinalizaria a preparação do povo de Israel para seu papel nos tempos finais. Além disso, no livro de Jeremias, Deus promete escrever suas leis no coração do povo de Israel, indicando uma fé renovada e sincera. Esse tipo de profecia aponta para um momento de transformação espiritual em que os israelitas, depois de anos de dificuldades e distanciamento, voltariam a buscar a Deus e a viver conforme seus ensinamentos. Essa renovação, segundo a Bíblia, não apenas fortaleceria Israel, mas serviria como um exemplo para o mundo sobre o poder da reconciliação com o divino. Para muitos estudiosos das escrituras, a restauração espiritual de Israel é um passo crucial no plano profético, pois seria um sinal de que Israel está se preparando para os acontecimentos finais descritos na Bíblia. O retorno à fé e o fortalecimento do relacionamento com Deus marcariam, então, um novo capítulo na história de Israel, um povo que, segundo as escrituras, teria um papel central no cumprimento das promessas divinas para toda a humanidade. Para o povo de Israel, a expectativa de um Messias é uma das promessas centrais nas profecias bíblicas, mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Esse Messias, ou Ungido de Deus, seria um líder enviado por Deus para trazer libertação, paz e restauração espiritual ao povo de Israel, além de estabelecer um reino de justiça que impactaria toda a humanidade. Essa figura é descrita em livros proféticos como Isaías, Jeremias e Daniel, onde surgem detalhes sobre a vinda, o papel e as características desse Messias tão esperado. Segundo as profecias, o Messias viria de uma linhagem específica, a de Davi, e seria um líder que uniria tanto o povo de Israel quanto as outras nações sob um reino de paz e justiça. Isaías, por exemplo, descreve que o Messias traria cura aos enfermos, libertação aos cativos e justiça aos oprimidos. Em outro momento, ele é descrito como o príncipe da paz, indicando que um de seus principais papéis seria estabelecer a paz duradoura que tantos aguardam. Para muitos, essa expectativa de um Messias é vista como o ponto culminante das profecias sobre Israel, pois ele seria o responsável por concretizar as promessas feitas por Deus ao povo. Além das profecias sobre a primeira vinda do Messias, muitas passagens bíblicas falam sobre uma segunda vinda. No livro de Zacarias, por exemplo, o retorno do Messias é descrito como um evento que unirá Israel e restaurará Jerusalém, e segundo a crença de alguns, trará também o cumprimento de todas as profecias finais. É essa figura messiânica que, conforme a interpretação de muitos estudiosos, teria o poder de trazer a paz definitiva, restaurando o povo de Israel e estabelecendo o reino de Deus na terra. O papel do Messias é, portanto, essencial nas profecias sobre Israel. Sua vinda e suas ações estão ligadas não apenas ao destino de Israel, mas ao futuro de toda a humanidade. Essa promessa, aguardada há milênios, é vista por muitos como o grande desfecho das profecias, trazendo esperança e preparando Israel para um novo capítulo que impactará o mundo inteiro. A Bíblia descreve Israel como uma peça-chave nos acontecimentos que marcarão o fim dos tempos. Diversas profecias indicam que a nação de Israel e seus habitantes desempenharão um papel fundamental em uma série de eventos que, segundo as Escrituras, darão início a um novo período para a humanidade. Livros proféticos como Daniel, Zacarias e o Apocalipse revelam que Israel estará no centro de acontecimentos extraordinários, servindo de cenário para batalhas e milagres que marcarão o início de uma nova era. Uma das profecias mais conhecidas nesse contexto é a do livro de Daniel, que descreve a chegada de um período de grande tribulação, também conhecido como a Grande Angústia. Segundo Daniel, esse período será de sofrimento e desafios não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro, e Israel estará no centro desses eventos como uma nação que enfrentará grandes adversidades, mas que será defendida por Deus. O Apocalipse também menciona Israel no contexto dos últimos dias, revelando uma sequência de sinais e fenômenos que alertarão a humanidade sobre a proximidade do fim. Além disso, há passagens que indicam que Israel receberá ajuda divina e que os eventos do fim dos tempos culminarão em um grande livramento para o povo, restabelecendo a paz. Para muitos estudiosos das Escrituras, o papel de Israel nos últimos dias será o de sinalizar para o restante do mundo que o desfecho da história está próximo, servindo como um relógio profético para alertar a humanidade. O papel de Israel no fim dos tempos, portanto, não é apenas um tema das profecias, mas também um lembrete constante da importância espiritual dessa nação. A Bíblia sugere que o que acontecer com Israel terá impacto direto no destino da humanidade, sendo um elemento essencial para entender os tempos finais e os planos de Deus para o futuro do mundo. A profecia do Vale dos Ossos Secos é uma das visões mais impressionantes de Ezequiel e carrega um profundo simbolismo sobre o futuro de Israel. Nesse relato, Ezequiel é levado em espírito a um vale cheio de ossos secos, representando o estado de desolação e a perda de esperança do povo de Israel durante o exílio. Na visão, Deus ordena que Ezequiel profetize aos ossos para que voltem a viver. Aos poucos, os ossos começam a se juntar, ganham carne e pele, até que se tornam um exército de pessoas vivas e fortes. Essa cena poderosa simboliza a renovação e o renascimento de Israel. Muitos estudiosos interpretam essa visão como uma profecia sobre o retorno do povo judeu à sua terra após períodos de dispersão e sofrimento, recuperando sua identidade e unidade. A visão representa não apenas a restauração física de Israel, mas também a promessa de uma restauração espiritual. para Ezequiel, o vale dos ossos secos não era apenas uma imagem de morte, mas uma promessa de que Deus traria vida e força ao seu povo novamente, mesmo após tempos de grande provação. Esse renascimento, de acordo com a interpretação bíblica, não seria meramente físico. Deus promete colocar seu espírito sobre o povo indicando que a volta à terra seria acompanhada de uma transformação profunda e renovada conexão espiritual. Muitos acreditam que essa profecia começou a se cumprir com o restabelecimento de Israel como nação em 1948, visto como uma fase inicial desse renascimento previsto por Ezequiel. Para os que observam as profecias, o vale dos ossos secos permanece como um símbolo de esperança e de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus cumprirá suas promessas e restaurará Israel, tanto física quanto espiritualmente. A profecia de Gog e Magog, registrada nos capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel, é uma das mais misteriosas e fascinantes sobre o futuro de Israel. Nela, Deus revela ao profeta que Israel enfrentará um grande conflito liderado por um poderoso inimigo chamado Gog da terra de Magog, acompanhado por várias nações. Essa coalizão se unirá para atacar Israel em um evento que trará grandes batalhas e que será um ponto crítico na história profética do povo de Israel. Segundo a visão de Ezequiel, essa invasão não será uma guerra comum, pois envolverá uma intervenção direta de Deus em defesa de Israel. Na profecia, é dito que, quando o inimigo estiver prestes a atacar, Deus intervirá de maneira sobrenatural, com terremotos, fogo e outras manifestações para proteger seu povo. Essa defesa divina resultará em uma grande vitória para Israel, tornando claro o poder de Deus e fortalecendo a fé do povo. Esse evento será visto pelo mundo inteiro e muitos acreditarão que ele é um sinal do controle divino sobre os acontecimentos. A identidade de Gog e Magog ainda gera debates entre estudiosos e intérpretes das escrituras, mas para muitos, a profecia representa uma batalha final contra Israel nos tempos futuros, quando as nações se unirão em uma tentativa de destruir o país. O fato de Deus intervir diretamente faz dessa batalha um evento de significado espiritual profundo, não só para Israel, mas para toda a humanidade, pois seria um sinal de que o plano divino está se cumprindo. A profecia de Gog e Magog, portanto, não é apenas um aviso de guerra, mas também uma promessa de que Deus protegerá Israel, mesmo diante de uma aliança poderosa contra ele. Para muitos, esses eventos são interpretados como um alerta de que tempos de grandes mudanças estão por vir e que Israel terá um papel crucial no desenrolar dessas profecias. A Bíblia traz uma promessa de paz duradoura para Israel, um sonho que a humanidade busca há milênios, mas que, segundo as Escrituras, será alcançado apenas no tempo determinado por Deus. Profetas como Isaías e Miquéias descrevem um período futuro em que Israel viverá em paz com seus vizinhos e onde todas as nações deixarão de lado as guerras, transformando suas espadas em arados. Essa visão de paz está profundamente ligada à figura do Messias, que traria essa reconciliação para Israel e para o mundo. Isaías profetiza que, nos dias finais, o Messias governará com justiça e que Jerusalém será um centro espiritual para as nações, onde todos buscarão a orientação de Deus. Segundo essa promessa, o reinado do Messias marcará o início de uma nova era, na qual a paz finalmente será estabelecida de forma duradoura. Em outras palavras, Israel seria restaurado como uma nação próspera e segura, livre de ameaças, e serviria como um exemplo de união e harmonia para o mundo inteiro. No entanto, essa paz ainda está por vir, e muitos estudiosos acreditam que ela se manifestará apenas após uma série de eventos proféticos já descritos. A Bíblia alerta que, antes desse período de paz, Israel enfrentará dificuldades e conflitos, mas que essas provações fazem parte do cumprimento das profecias. Somente após esses desafios, o Messias trará a tão aguardada paz, reunindo as nações e estabelecendo um novo governo justo. Para aqueles que acompanham os sinais proféticos, o estabelecimento da paz em Israel não é apenas um desejo ou ideal humano, mas uma promessa que, segundo as Escrituras, está garantida por Deus e que será concretizada de forma completa no tempo certo. Essa paz duradoura é vista como o desfecho de um longo processo de restauração para Israel, um encerramento das profecias que impactará não apenas a nação, mas toda a humanidade, unindo o mundo sob uma paz definitiva. As profecias bíblicas sobre Israel não se limitam ao futuro desse povo. Elas têm implicações que se estendem ao mundo inteiro, influenciando a forma como muitas pessoas enxergam os eventos globais. O cumprimento de profecias antigas, como o retorno do povo judeu à sua terra em 1948, é visto por muitos como um sinal de que os planos de Deus estão em movimento, despertando a atenção para o papel de Israel na história e nas questões espirituais. Para aqueles que estudam as Escrituras, Israel funciona como uma espécie de termômetro que reflete a proximidade dos tempos finais previstos na Bíblia. Muitos estudiosos e fiéis observam atentamente os eventos políticos e sociais envolvendo Israel, acreditando que eles revelam sinais importantes para o cumprimento de outras profecias. O constante foco da mídia e das nações nas disputas em torno de Jerusalém, a busca por acordos de paz e as tensões recorrentes são interpretados como indicativos de que o que foi anunciado nas Escrituras está acontecendo. Esse entendimento gera um senso de urgência e preparação espiritual, pois o destino de Israel, segundo a Bíblia, teria impacto direto sobre o futuro da humanidade. Além disso, o estudo dessas profecias leva muitos a refletirem sobre questões espirituais e sobre o próprio relacionamento com Deus. Israel, ao ser uma peça central nos planos divinos, serve como um convite para que as pessoas compreendam melhor os ensinamentos das Escrituras e se preparem para o que está por vir. Para alguns, observar o cumprimento das profecias bíblicas reforça a fé de que os desígnios de Deus se realizam, o que traz esperança e direção em tempos incertos. O impacto dessas profecias no mundo atual, portanto, vai além das fronteiras de Israel, influenciando a forma como muitos enxergam a história e o futuro. Para os que acreditam nas Escrituras, Israel permanece como um sinal vivo de que os planos divinos estão se aproximando de seu grande desfecho, com implicações profundas para todos, independentemente de onde estejam. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela para continuar assistindo.